Minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga só esquece com o dedinho na boca A minha amiga só esquece com o dedinho na boca A minha amiga só esquece com o dedinho na boca A minha amiga só esquece com o dedinho na boca Achei na boca, a boca, mão do 80, fica a boca I'm sová, sová, sová Ali, ali, como eu feo, choro O dedinho na boca, o calma Ximix, pai, 15 e man Ximix 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 Ta 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 A Lua Gaião Obrigado.